Mais uma vez, eu precisei sair a caça lá na plataforma pra descobrir uma nova série de dança que entrou na Netflix. Não faz muito tempo, mas não havia sido mostrada pra mim. Foi assim que eu descobri e assisti a toda a série Ritmo Selvagem. Se você me perguntar logo de cara, vale a pena? É uma série original? Não tem aqueles clichês que a gente já tá acostumado ou coisa assim? Eu não diria que tanto assim. Mas a série tem vários aspectos e quebras de clichê que eu acho que sim, valem a pena assistir. Sem contar que ela vai trazer, eu diria que um estilo não tão comum assim aos filmes de dança como a gente tá acostumado. Se você não me conhece, meu nome é Kelly Hyde. Este é o Acima da Linha e além de dança, a gente fala de muita coisa aqui. Tudo que envolve o universo cinematográfico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu acho que você pode dar aquela forcinha. Clicar nesse botão aqui que é de graça e se inscrever no canal. Começando a falar da história de Ritmo Selvagem, você vai perceber que existe sim uma série de clichês. Porque a gente vai ter uma divisão entre o que é mais clássico, de elite, uma escola riquíssima, de alunos riquíssimos. Pouquíssimo a gente tem acesso a toda aquela formação ali. Do outro lado, a gente tem uma área mais na periferia da cidade, trazendo algo mais urbano, que é o regatom. A gente poderia dizer que o protagonismo dessa série está bem dividido entre duas personagens, uma de cada círculo. Mas eu acredito que a série tende a te levar um pouquinho mais para o lado elitizado. Cada uma delas tem os seus objetivos. Do lado de cada companhia de dança, vai chegar um novo coreógrafo querendo reformular toda aquela obra que eles estão fazendo e trazer uma vida nova para isso. Com isso, a nossa protagonista, que era de fato a protagonista desta obra, está prestes a perder seu papel. Do outro lado, existe aquele grupo de regatom que está tentando ganhar visibilidade, fazer aquilo virar dinheiro, ganhar o nome e participar de um clipe importante, com um cara muito importante nesse cenário da dança. E aí você se pergunta como é que as duas vão se conhecer. Acontece que é algo que pra mim, assim, tem várias coisas nessa série que são um pouco inexplicáveis, assim, ou não justificadas. Mas este tal coreógrafo, que vem de todo esse classicismo aqui, ele vai querer introduzir algo novo na companhia, que por acaso é o regatom. Então ele fala pra estes alunos irem a um bar, a um lugar lá, onde se canta e dança muito regatom, pra que eles conheçam um pouco mais do estilo. E é aí que eles vão conhecer o tal grupo de regatom de lá. E só pra deixar claro que eu não entendi direito o que essa companhia daqui dança, porque eles têm toda essa pinta clássica, essa coisa tradicional, mas você não vê a obra original muito assim. Você vê trechos, muitas coisas pinceladas muito brevemente. Me parece puxar um pouco pro contemporâneo. Mas eu não colocaria minha mão no fogo por isso. O de cá fica muito claro que elas fazem, porque a gente tem inúmeras cenas delas dançando. Quando essas duas personagens vão se conhecer, esta daqui, da companhia de dança, vai buscar a ajuda da de cá pra que ela pegue um pouco mais do jeito, um pouco mais do estilo, pra conseguir garantir que seja a protagonista da nova versão da obra. A partir daí você pode imaginar tudo que vem. Inveja, disputa, intriga e tudo mais. E rivalidade entre as duas. Uma hora elas são amigas, uma hora elas são inimigas. E armaçõezinhas, essas coisas e tal. Como ela tá se inserindo num grupo novo. E essa daqui vai ser inserida no grupo de cá. Você tem todas essas vivências clássicas de todos os filmes e séries de dança que a gente conhece. Mas tem muita coisa interessante aqui também. Começando, como eu já falei anteriormente, pelo reggaeton, que é algo muito gostoso de assistir. Eu te garanto que, mesmo que você seja do clássico e gosta desse estilo de dança, você vai se envolver com a dança delas, porque é muito gostoso. É muito verdadeiro. Por mais que você veja coreografias ali, é tudo muito orgânico. Então você se diverte e é delicioso assistir a todas as cenas de dança de lá. As de cá eu já não posso dizer o mesmo, porque eu não me lembro nem de ter visto direito cena de dança. Não sei nem que estilo eles dançam até agora. Em determinados momentos, eu confesso que você vai olhar pra história e achar que as coisas estão, assim, não muito viáveis, não muito possíveis de acontecer. Mas você já tá tão envolvido, já há tantos episódios ali assistindo, que você acaba comprando aquela ideia e aceitando essas trocas de lugares, essas vivências. Chega a ser até um pouco absurdas, assim. Algo que, de fato, se você parar pra pensar, não aconteceria. Sem dar spoiler aqui pra não estragar a sua experiência. Mas, em vários outros momentos, é muito legal de você ver o crescimento das personagens, de como elas vão indo pra um outro lugar na sua própria dança e nas suas próprias ambições dentro do universo da dança. Um outro ponto que eu acho até interessante de ser inserido aqui, que não é tão comum, porque a gente geralmente trabalha a dança num lugar elitizado nesses filmes, então a gente tem esse lugar de classe média, média alta, ou da pessoa que sofre muito pra conseguir chegar neste lugar de elite. Aqui, a gente tem um envolvimento com crime, com tráfico, com a menina que quer sair da Colômbia, porque toda série se passa na Colômbia, e ir pros Estados Unidos, onde a mãe dela já está morando, pra tentar a vida dela lá, porque ela acredita que aqui, onde ela está, ela não tem mais pra onde caminhar. Então, isso tudo é muito interessante, porque eu acho uma outra visão, uma outra inserção de temas dentro de um universo da dança, que geralmente não acontece. E com tudo isso sendo desenvolvido, me parece que houve um esforço muito maior em desenvolver todo este ambiente onde acontece este grupo de regatom, do que o ambiente mais clássico da companhia. Porque os personagens daqui são muito bem construídos, são muito bem elaborados. As vivências deles, as decisões que eles fazem, são muito justificadas, porque você já se aprofundou na personalidade, na história daquele personagem, entender um pouco da vida de cada um deles, e você entende o caminhar deles. Quanto que os de cá parece que são meio jogados na tela, e você não entende quem são essas pessoas. Você tem uma menina, por exemplo, que também está tentando o lugar dela no protagonismo desta obra, que aparece em vários momentos, mas eu não sei absolutamente nada sobre essa personagem. Eu não consigo me envolver com ela, ou torcer por ela, porque ela está sofrendo, se eu não sei por que ela está sofrendo, se eu não sei a história dela, eu não sei o background dela, para entender como ela chegou naquele lugar. Ao mesmo tempo que o namorado da menina daqui, no começo da história, ele muda de personalidade radicalmente. Você conhece uma pessoa no começo, lá na metade para o final da série, você já não sabe quem é essa pessoa. E cenas em que ele aparece, que eu não sei por que elas foram inventadas, por que elas foram escritas, por que elas foram filmadas. Porque eu aprendi lá atrás, no meu curso de cinema, que quando você escreve um roteiro, você escreve tudo aquilo que é necessário e justificado. Tanto que não pode ter falas que não têm o significado, contextos que não têm o significado dentro da história. Tudo tem que ter um motivo e uma razão de existir. E neste cenário aqui, dessa escola, dessa companhia, as pessoas em geral daqui parecem não ter sentido para nada, porque eu não vi o sentido de existir deles ali, o porquê de cenas que dão muita atenção a esses personagens, sendo que eu não me conecto com eles. O outro lado, para mim, já é impecável, é o mais gostoso de assistir, é todo o envolvimento de todo esse lado do regatom. Então, é uma série que, sim, ela tem muitos defeitos, sim, ela cai em muitos clichês, mas ela quebra outros, ela é gostosa, ela é divertida de assistir. E eu já vou te deixar de antemão que o final dela é uma grande interrogação e claramente deixa aberto para uma segunda temporada. Eu não sei ainda se tem temporada confirmada, eu não sei qual foi o impacto dessa série no mundo em geral, né, para que a Netflix vá investir em uma segunda temporada, mas se, pelo amor de Deus, a Netflix cancelar essa série, gente, o final dela vai ficar bem decepcionante. Então, fica a sua decisão de assistir ou não a série. Ela tem oito episódios de mais ou menos uma hora cada um, então não é uma série assim tão curtinha, mas eu achei divertido, eu gostei, não me arrependi de assistir. Se você já assistiu, deixa aqui no comentário, se você vai assistir, depois volta aqui e conversa comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui para dar aquela forcinha. E até a próxima!